Fala aí pessoal, o Pato9 aqui, beleza? Hoje mais um vídeo de comparação de driver. As versões que eu vou comparar eu vou deixar aqui em cima na tela pra vocês. Começando com o Rise of the Tomb Raider em DirectX 11. Aqui o novo driver se saiu muito parecido com a versão que eu costumo recomendar sempre. Já em DirectX 12, a gente como pode ver aí, tivemos um ganho de aproximadamente uns 4 frames no geral. No Batman tivemos uma melhora na performance entre 2 a 4 frames em todos os resultados. No Raybon 6 Siege também tivemos um resultado bem legal. Um aumento em relação ao passado de uma média de uns 4 frames também. No Shadow of Mordor esse novo driver também apresentou uma melhora. Mas na média ainda ele se mantém abaixo do que eu costumo recomendar. No Alien tivemos resultados todos muito próximos uns dos outros. Tanto na versão nova quanto na passada e na que eu recomendo sempre. No GTA também tivemos resultados, assim como no Alien, bem parecidos. No Battlefield 4 tivemos um resultado bem legal. Vocês podem reparar, conforme eu estou mostrando aí na tela, pelos resultados, que esse driver novo é o melhor pra quem está buscando a melhor performance dentro do Battlefield 4. O que é muito legal, porque ele deu um ganho bem legal de frames em todas as médias. No Vale Benchmark esse novo driver também foi muito bem. Ele foi superior que a versão recomendada e a anterior. No teste sintético do Fire Strike, ele também foi bem superior em relação à versão anterior. Ele se mostrou muito próximo à versão recomendada. Em todos os testes que eu rodei do Fire Strike, a versão nova foi superior à versão passada do driver. Ah, legal, Pato. Você falou, falou, falou do driver que ele foi superior na maioria dos jogos e tudo mais. Mas e aí, qual que é a opinião final? Bom, na minha opinião, acho que realmente agora a NVIDIA acertou a mão pra lançar um driver, pelo menos pra linha 900 pra baixo. E realmente a gente teve um desempenho superior em todos os quesitos, em todos os jogos. E esse ganho de performance chegou muito próximo, isso quando não até ultrapassou a versão que eu recomendo do driver. No quesito temperatura, ele também se mostrou bastante estável, então sem problemas. Bom, acho que com esse driver dá pra gente fazer o upgrade sim pra ele, vale a pena, tá? Eu só não vou passar a recomendar ele porque ainda, querendo ou não, por um pouquinho de nada, ele ainda ficou abaixo do que eu costumo recomendar sempre. Mas por ser um driver atual, atualizado, vale a pena o upgrade. Quem sabe daqui a um tempo eu não posso ter a minha opinião sobre a estabilidade do driver, porque isso só usando diariamente pra saber. E talvez tendo a estabilidade que a gente espera, talvez ele passe a ser o novo driver recomendado. Beleza, então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou vocês e tudo, clique em curtir, compartilhe e se inscreve no canal, beleza? Obrigado, um grande abraço e até o próximo. Falou!